Antigamente, quando nós estamos falando de processo de autocura, que é uma coisa que eu venho trabalhando há muito tempo, desde que eu deixei de tomar medicamento químico há uns 30 anos atrás, eu tomei medicamentos químicos em questões emergenciais. Porque exatamente os medicamentos químicos têm um papel nas emergências, têm um papel em situações cirúrgicas, por exemplo. Claro que tem algumas emergências que um bom acupunturista pode tirar uma cólica sua, pode tirar uma dor de cabeça, pode tirar com uma agulhada só. Mas, em alguns momentos, sim, eu acredito que se a gente conseguir unir a alopatia dentro dessa lógica emergencial, mas não para tratar doenças crônicas, as pessoas são induzidas pelo medo. E aí, no medo, você está exatamente numa vibração baixa, você está abaixo de 200 Hz, você é mais matéria, você é mais tensão, a situação de medo exatamente gera esse estado de tensão, de preocupação, e aí a sua vibração é baixa, e aí você gera exatamente a informação que você manda para o universo que você está com medo, e você termina atraindo essas situações para a sua vida. Quanto mais medo se tem, muito possivelmente todas as doenças têm como origem o medo de alguma coisa. Nós desaprendemos até a questão da respiração. Então, estava um livro que estou estudando sobre a questão da respiração, mostra que desde a revolução industrial, ou seja, com o processo de mecanização, do distanciamento da natureza, nós estamos respirando cada vez pior. Então, a respiração tem a ver com a saúde e ela tem a ver com a doença. Então, em torno de 98% das pessoas respiram mal. E por que a respiração tem a ver com a saúde e com a doença? Porque ela interfere na sua vibração. Você pode alterar a sua vibração simplesmente respirando. Por que quando nós fazemos yoga, nós fazemos tai chi chuan, nós fazemos os hitos tibetanos, que eu falei ontem, nós fazemos uma outra arte aí, que é kong, enfim, a atividade física, tudo o que melhora a sua respiração leva a você a diminuir a ansiedade, você cura a depressão, você passa por mudanças epigenéticas, você fortalece o seu sistema imune, porque você muda a sua configuração interna, ou seja, quanticamente você passa a vibrar, a sua música interior fica mais harmônica, fica mais equilibrada, fica mais em sintonia com você. Então, fica imaginando que nós precisávamos, dentro de uma nova civilização que compreenda esses conhecimentos e aplique isso no dia a dia, desde cedo para as crianças, nós vamos dar aula sobre felicidade, nós vamos dar aula sobre propósito, ensinar as pessoas a terem propósito. Então, o propósito é como se fosse a conexão nossa com a nossa música. com a nossa música. A respiração traz você para essa conexão com a sua essência. E como a gente perdeu essa conexão com a nossa essência, então a gente vai percebendo essas possibilidades de cura. Então, esses trabalhos promovem curas profundas. Então, gente, a física quântica vai trazer essa possibilidade de nós entendermos o universo em termos de energia, de frequência, de vibração. Então, por isso, você precisa qualificar a água que você bebe, você precisa qualificar a sua respiração, ou seja, você precisa trazer qualidade ao que você ouve, ao que você vê, ao que você fala, porque tudo isso está impactando a sua energia, tudo isso está impactando a sua vibração. E isso está exatamente impactando o mundo em torno de você. Você está influenciando a sua música interior e você está se comunicando com o mundo a partir dessa informação. E você está atraindo as experiências que você está convidando o universo para lhe oferecer em função daquilo que você acredita. Por isso que o Bruce Lipton fala, ele fala que no livro A Biologia da Crença, que são as nossas crenças que modelam a sua biologia. Daí, gente, que nós vamos ter essa consciência expandida da realidade e começar a perceber que, muitas vezes, nós somos uma máquina de repetição de programas, dos programas passados, de tudo aquilo que a gente viveu.